Saiu o farm 3.0, eu não ia falar de PVU hoje, mas PVU deu aqui, Plant vs. Undead, deu essa surpresa pra gente, então vamos falar se vale a pena ou não. E eu vou dar pra vocês algumas das minhas opiniões, o que que eu acho, e deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Eu não vou ler aqui com vocês, tá? Eu sei que tem muito vídeo já lendo, então você já sabe mais ou menos. Eu vim trazer a minha opinião sincera de alguns pontos que eu senti falta nesse artigo que eles postaram, então eu acho que eles deviam ter colocado alguns pontos, mas vamos conversar sobre isso. Oi, eu sou o Giovanni, e vamos falar então do nosso amigo PVU, que lindo, é, aqui são as minhas plantinhas, duas varinhas aqui, meu alface, isso daqui que eu sei lá que foi essa, mas ok. Vamos então falar dessa atualização 3.0, se ainda vai ser válido entrar no jogo hoje ou não. Se você não sabe pra você entrar no jogo hoje e você quiser pegar a sua primeira NFT, você precisa de 5 PVUs, mais as 4 pra você converter as quando você tiver 100 saplings em uma NFT, que pode ser qualquer uma das NFTs. Beleza, lindo, então você pode investir, hoje tá muito mais barato pra começar porque o LE caiu bastante, e a gente vai falar porque que o LE caiu, vou dar pra vocês a minha opinião. Mas é isso, então é assim pra você começar. O jogo tá sofrendo muitas mudanças, e nessas semanas ele vai sofrer muito mais mudanças, porque eles vão mudar a questão LE para PVU. Então, automaticamente, as pessoas vão começar a produzir menos LEs. Se mais pessoas entrarem no jogo, nós estamos bem. Se menos pessoas entrarem no jogo, ferrou. No marketplace, hoje as plantas estão bem mais caras, então quem conseguiu pegar 3 dias, 2 dias atrás, quando o market estava 25, acho que estava até 30, uma muito top, que foi quando o pessoal pegou as NFTs, saiu, e os hackers estavam tentando só passar pra frente pra fazer qualquer dinheiro, se deu muito bem. Então, quem entrou nesses 2, 3 dias, se deu bem, quem pegou a semana passada, se deu bem, se você for entrar hoje, vai ser um pouco mais trabalhoso. Então, você vai conseguir tirar sua NFT se nós conseguimos regar todos os dias, então tem vários se, saca? Então, se não mudar o jogo, se você conseguir fazer assim, saplings, vamos falar aí, vai uns 25 dias no máximo aqui, fazendo a conta de cabeça. 25 dias no máximo com o full farm, então há 5 repolinhos e uma mama aqui. Aí você consegue, se não mudar nada. Agora, o que vai mudar no jogo? Que aí, isso é o que me preocupa um pouquinho, então eles vão lançar o PVP, e aí eles falaram, o PVP vai ser totalmente separado do LE, e isso é um ponto que eu acredito que eles precisam dar um pouco mais de informação, porque eles falaram que vai ser separado, mas ao mesmo tempo, a sua NFT, ela vai ficar copiada nos dois servidores. E isso eu não sei como eles vão fazer, eu não sei se pode também, porque NFT é única, e como que eles vão fazer essa questão dessa transição, de você poder jogar no farm, ou você mandar para aquela outra conta, isso está um pouco confuso ainda. Não está claro que, se você tiver a sua NFT, você pode tanto ter ela aqui no farm, quanto ir lá, mandar ela para a batalha, batalhar com ela, e depois põe ela no farm de novo. Isso não está claro. Não sei o que eles vão fazer com essa questão, eles falaram que você só pode mandar uma vez, mas ela vai ser copiada. Está aqui, ó. Antes do lançamento do modo PVP, o servidor do jogo será encerrado temporariamente, para que clonemos os ativos existentes no modo Fazenda. Então, isso não está muito claro, se você entendeu, deixa aqui nos comentários. Esse negócio de clonemos, eles até colocaram em inglês, for us to clone. Então, eles não podem clonar NFT. Não podem, porque NFT é único. Isso ficou um pouco confuso para mim. E por que ficou confuso para mim? Porque aqui tem essa pergunta. Quantas vezes posso transferir os meus ativos apenas uma vez? Então, apenas uma vez para onde? Para a minha segunda conta? Não, para o PVP? Para mandar de volta? Se eu mandar para o PVP, eu não vou conseguir trazer ela de volta? Então, ficou meio que confuso essa questão para mim. Então, eu não sei como que vai funcionar ainda, se vai valer a pena ou não. Mas, eu nem vou falar aqui para vocês essa questão de aumentar 10%, porque já está todo mundo aí careca de saber. Isso, talvez, não vai aumentar tanto a questão do token do PVU. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é o PVU caiu não só por conta das pessoas meio que saindo do jogo, vendendo bastante, ou eles estão fazendo muitos PVUs. A moeda caiu, por quê? E isso é a minha opinião, tá? E isso é uma coisa que eu vejo bastante. Toda vez que o Bitcoin ou o Ethereum cai, todas as outras moedas caem. Então, esse daqui é os portfólios das moedas que eu acompanho. Caiu, 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 caiu. Então, assim, é muito parecido, gente. É muito parecido, assim. São poucas moedas que não vão cair, mas quase todas vão cair, as que forem conectadas. Sprintland, subindo, obrigado. Mas está tudo caindo. Então, esse é um dos fatores também que derrubaram a moeda. Claro que teve a questão do pessoal saindo, vendendo as plantas aí por 20 PVUs, os malucos que saíram. E agora o pessoal deve estar aí rasgando, mordendo fronho, olha isso. É isso. Então, esse é um dos pontos. Eu não acredito que isso vá salvar muito o PVU. Eu ainda acho que o PVU ainda vai ficar um pouco abaixo disso, tá, gente? Então, eu não acredito que essa moeda vai ficar tão alta. Então, o Axie Infinity está aí para provar isso. A maioria dos outros jogos está aí para provar isso. É um jogo que quem bebeu da água limpa, bebeu. Agora você tem que filtrar a água. O que isso significa? Vai demorar um pouco mais para você conseguir ter o mesmo faturamento. Então, essa é a minha primeira observação. E um ponto que eu acho que esse é o mais crítico para mim e é o que eu não vi de informação. Então, eu li isso daqui duas vezes já, gente. Assisti alguns vídeos para ver se alguém comentou isso. Aqui, eles não falaram do servidor. Então, tá aqui, maravilha, vamos lançar o jogo. Você pode jogar nos dois, farmar muito, farmar dobrado. E cadê o servidor? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, gente. Eu não sei se vocês acompanham outros jogos NFT. Todos os jogos NFT que o lançamento foi uma bosta, virou uma zona. E isso é uma coisa que me preocupa, porque hoje o servidor do PVU não está liso. Então, vamos ser honestos, eles quebraram todo mundo jogando aí em oito pessoas. Quando teve o boom do marketing, explodiu o servidor. Então, o pessoal aí ficou maluco. Essa planta é boa. Aqueles. O pessoal aí ficou maluco, começou a vender as plantas e bucou todo o servidor dos caras. Agora, imagina eles querendo ter dois jogos distintos, com moedas diferentes, com o mesmo público. Então, eles... Não vai fazer sentido. Eles não podem criar um jogo aí de PVP, de batalha, e falar assim, olha, você só pode jogar o PVP, você só pode jogar a batalha no seu grupo. Qual que é o sentido disso? E eu esperava, tá? Porque pra eles fazerem essa questão de falar desse farm, do PVP e blá blá blá, eles pelo menos colocarem algum comentário de que eles vão trabalhar nos servidores. Porque isso é uma coisa que nós, que estamos jogando hoje, a gente sofre muito. Então, tem grupo aí, o grupo oito, coitados. Eu sempre vejo no Discord eles chorando. Deixa aqui nos comentários se você é grupo oito, solidariedade. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Se o lançamento desse PVP for muito bom, eu acredito que o jogo tenha, sim, grandes chances, porque dá ainda pra você fazer um dinheiro legal, e eles estão fazendo... Se eles fizerem também uma conexão do farm com o PVP e com o PVE, eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. Agora, se o lançamento do PVP for uma bosta, o servidor cair, cair nos dois, o pessoal vai cair matando, e muita gente vai sair. Então, esse vai ser o momento que, se muita gente sair, pra você comprar mais, e se voltar, você ficar muito rico, ou, se não voltar, você ficar pobre. Então, é assim que funciona a criptomoeda. Ou você vai bombar, ou você vai ficar pobre. É isso. Então, o meu caso do PVP, que é o que eu sempre falo pra vocês, eu investi, eu já removi o meu investimento, então, eu estou de boa, não fiquei rico, não fiquei pobre, e agora eu estou só farmando aqui dinheiro, então, estou rico. Time rico. Então, é isso, gente, deixa aqui nos comentários, qual que é a opinião de vocês, sobre essa atualização 3.0, que eu quero saber. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui também, pra gente conversar, e a sua opinião é muito importante, seja positiva, ou seja negativa, eu gosto bastante, de ler os comentários de vocês. Boa semana, então, um beijo, e tchau.